Por ar e por mar, os militares alemães foram os primeiros a chegar ao Hotblade 2012. Foi em Aveiro que aportou o navio com o material germânico. O porto viu assim mudadas algumas rotinas para receber este equipamento militar. Esta operação com o material militar alemão não deixa de ser uma operação comercial normal, porque é feita num navio civil. Medidas específicas para acautelar alguma eventualidade na descarga do navio não foi necessário tomar. Apenas houve que ter um controle mais apertado na portaria. Verificou-se foi um pedido da Força Aerelema para o porto disponibilizar uma área mais reservada para eles efetuarem a montagem e os ensaios dos helicópteros depois de serem desembarcados. A bordo do navio chegaram dois helicópteros CH-53 C-Stallian, 40 contentores, 20 veículos e equipamento militar. Tratou-se de uma gigantesca operação logística que permitiu aos alemães testarem o transporte de helicópteros e material militar via marítima pela primeira vez em 20 anos. Nós fizemos o último transporte do navio de 20 anos atrás, quando saímos de Iraque de uma missão de U.N. E nós não temos nenhum experto que fizeram isso há 20 anos atrás. Então, nós tentamos verificar como desenvolver as técnicas e o sistema novo para nós. É por isso que nós escolhemos o navio para dois helicópteros e o navio para três helicópteros. Com ambos, nós tentamos treinar, com o navio, com as técnicas e logísticas, e com o navio, nós treinamos os nossos pilotos jovens para fazer uma voca de cross-country. Esta mega operação logística demorou cerca de 25 dias a executar e na missão estiveram envolvidas dezenas de militares. Nós queremos ver quanto tempo é necessário para nós colocar um helicóptero do navio e o levar em um cenário. Então, isso é o que nós tentámos descobrir, tentámos manejar e lidar. Nós também tentámos encontrar maneiras para chegar mais rápido e para melhorar nós mesmos. E comparando os resultados, por via aérea foram precisas 10 horas de voo para os helicópteros chegarem da Alemanha ao aeródromo de manobra nº 1. Por mar foram necessários quatro dias para o navio atracar no porto de Aveiro. E cinco horas depois de estar em terra e feitas todas as inspeções, descolou o primeiro helicóptero CH-53 de Roma Ovar para aquele que será o maior exercício de helicópteros da Europa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.